É, eu conheço um cara que tava todo simpático aqui no Flow, falando que a cidade não podia dar lucro, né? Que a cidade não podia dar lucro. É, um tal de bolos, né? Ele falou que não podia dar lucro? Falou várias vezes. Cidade não pode dar lucro, tá? O cara já nem lembra mais. Nem lembra. Eu... Tava todo simpaticão. E isso, posso falar? Esse cara é perigosíssimo, velho. Você acha? Opa! Ele pareceu gente boa. É por isso que ele é perigoso, cara. Porque ele é gente boa. Ele é gente boa porque não tá invadindo a tua casa. E ele até fez piada com isso. Não, eu não invado casa. Mas o argumento dele é interessante, não é? Não existe um valor social do espaço na cidade? Cara, o que acontece é o seguinte. Quando você começa a relativizar e colocar um cara com uma caneta pra dizer o que você pode ou não fazer com a tua propriedade, você abriu a perna pro cara fazer um monte de coisa. Mas segundo ele, já tá inscrito essa lei na Constituição. Exatamente. E já tem um processo. Então ele só não tá pedindo que obedeça as leis? Mais ou menos. Porque é o seguinte. Em primeiro lugar, essa é uma interpretação ambígua. Em segundo lugar, você pode discordar da Constituição. Essa é uma parte da Constituição que eu discordo, por exemplo. Eu tenho uma porrada de coisa que eu discordo da Constituição, mas é a Constituição, não é uma parada assim. Sabe por quê? Porque ela abre brechas para Guilhermes Boulos da vida. A gente tem que lembrar que o Guilherme Boulos, que veio aqui, dar risada e fazer piada. Ah, eu vou invadir seu coração. Ele é o cara que tá queimando pneu na rua e não deixando a sua avó ser atendida por uma ambulância porque travou ali o tráfego. Mas ele tá queimando pneu na rua? Ele faz parte da organização por trás desses grupos? Claro, lógico, cara. Ele é o cara do MTST. Ele é o cara do MTST. A gente não pode esquecer. A analogia que eu vou fazer é o seguinte. O Boulos, ele é como se fosse o Lula no início dos anos 2000. Ele ainda é o Lula do início dos anos 90, sendo o Paz e Amor que ganhou a eleição ali no início dos anos 2000, entendeu? Então, o Boulos, ele é isso. Ele é o cara que queimando pneu na rua, ele é o cara que quer tirar o teu capital, taxar a sua superfortuna de, sei lá, 100 mil reais? Não, vou taxar. O dos meus pais, não. Mas o seu eu quero taxar para distribuir ali para as pessoas que assinam o presidente do meu movimento. Ele tem tanta essa pegada nele, para ser sincero. Por isso que ele é perigoso. Entendi. Você entendeu o que é? Mas por que ele tem essa pira? Por que ele está atrás dos caras que ganham 100 mil reais? Aí, cara, você tem que perguntar para ele, né? Não, mas por que você acha? Não, não é que eu acho. Isso é de fato... Você acha que vem de uma questão ideológica dele? Sim, exatamente. Quando você vai perguntar para o cara, ele realmente quer brincar de Robin Hood. Quando você falou, ele está por trás do MST e tal, aí eu já começo a pensar numa figura mais ligada a uma política organizacional, a grupos, entendeu? Sim, mas ele é isso. E aí, quando você está ligado a grupos, você, quando está indo para uma posição de poder, como prefeito ou presidente, você, em teoria, vai se relacionar com esses grupos. Quem são esses grupos que apoiam a candidatura do Bolo? É, mas mais do que isso, eu acredito que você, mostrando a sua vida para a igreja, você mostra as suas verdadeiras intenções, né? Então, eu estou te falando, não é que é uma coisa oculta que o Boulos, ah, ele tem ligações com o MTST. Não, não, não. O MTST é o movimento do Boulos. É aquilo, né? Mas tem também dois movimentos dos Movimentos Sem Terras. Tem o MTST e tem o MST. O MST. É, o MST é stédile e tal, é uma coisa mais nacional, reforma agrária, anos 90 também, tal, tal, tal. O MTST é mais urbano, é aqui de São Paulo, eles invadem propriedade e eles se apropriam daquilo e dizem, eu tenho que tomar cuidado também para não tomar processo, que eles cobrariam, cobrariam o aluguel das pessoas que moram ali, né? O que eu sei que tem, e isso eu confirmei em vídeo, que eu fui lá e vi e filmei, é lista de presença. O cara, ele tem lista de presença em ato. Ó, nós vamos fazer um ato tal, nós vamos fechar um teco da Paulista. Quem é você? Você quer uma casa? Então, você tem que ter X presença. O cara vai lá e assina. Tá usando o esquema que ele criou da militância. Isso é o uso das pessoas, isso é o uso das pessoas. Irmão, vamos ser sinceros aqui, o Boulos, ele não nasceu na periferia não, cara, ele é filho de médico. Ah, ele mesmo falou isso. E aí ele anda de celta falando, olha como eu sou humilde, eu sou da periferia, os outros caras não estão lá. Mas por que ele decidiu ir para o MST sendo rico? Aí que tá, isso é uma coisa muito curiosa. Se você pegar a maior parte dos socialistas, principalmente até o próprio Marx, são pessoas que eram ricas, estavam meio à toa, e é fácil você ser revolucionário quando você tem ali um sustento fácil, né? Aí fica de boa você ser revolucionário. Agora quando o cara tem de fato que trabalhar e fazer o seu próprio sustento e ver como é que é a vida real, ver como o poder centralizado, o Estado, fiscais e não sei o que, não sei o que lá, eles te atrapalham, aí você começa a desconstruir essa imagem de que, ah, vamos brincar de Robin Hood, né? Então é justamente essa minha divergência. Então você acha que ele é inocente? Quem? Você acha que o Boulos... Como assim? Inocente no negócio da palavra... Não, nem um pouco. No negócio da palavra... Você acha que ele não sabe o que ele tá fazendo? Não sei, mas talvez ele faça isso acreditando no meio maior, tá ligado? Não, inocente é um militante, inocente é um moleque que sem nada... Você acha que ele é apenas alguém que tá buscando o poder pelo poder, é mais uma peça na construção de poder pessoal dele? É que eu não acho que isso é só uma coisa, isso é uma coisa muito robusta. Ele é um cara que está buscando ascender ao poder por meio de políticas que são extremamente nocivas pro nosso país, não é nem só pra nossa cidade. Irmão, pensa uma coisa aqui. Imagina o Boulos brincando de dar auxílio pras pessoas te aumentando o IPTU, entendeu? Seria uma merda, né? Nossa, esse IPTU aqui já é tardio demais. É isso, é isso. Irmão, quando o cara chega aqui... Quando o cara chega aqui e fala assim, Irmão, as pessoas têm que ter um auxílio, não sei o quê, que é a mesma proposta do assunto humano. Você tem que ler o seguinte, da onde você vai tirar esse dinheiro? Você vai tirar das pessoas, você vai cobrar imposto, não existe mágica. O dinheiro não dá cria no poder público, você não põe ele lá, ele se multiplica, nossa, árvores de dinheiro. Justamente o contrário, quando faz isso, tem inflação, que é aquela piada do Ciro Gomes imprimindo dinheiro. Mas isso é tirar recurso das pessoas. Se bem que vieram aqui falar que já nessa mesa que inflação não existe mais. É, eu vi também. Fazer o quê, né? Bom, fazer o quê? Mas também a cidade de São Paulo não tem o poder de imprimir dinheiro, né? Não, não, não. Isso é outra coisa, é pauta federal. Outra parada. Mas o que o São Paulo pode fazer é o seguinte, olha, eu tenho aqui, eu sou o Poder Executivo, eu tenho a caneta de como nós vamos usar o dinheiro. Nós vamos criar um auxílio municipal, você pode criar. Tudo bem, de onde você vai tirar o recurso? Eu preciso de arrecadação para isso. Aí eu invento de onde arrecadar. E se tem uma coisa que político sabe fazer, é inventar de onde arrecadar. O cara começa, cara, cria a taxa disso, tarifa daquilo, aumenta o imposto, não sei o que lá. O difícil, é isso que eu estou falando. O difícil é o cara falar assim, eu vou, de fato, fazer com que você cresça sem cobrar do outro. Isso é o desafio. Isso é deixar você livre para trabalhar, empreender, ganhar dinheiro, que é o que a gente sempre soube fazer. São Paulo não se desenvolveu, não se tornou a cidade que é hoje, porque teve muitos bons prefeitos que saíram criando emprego e renda. Isso não existe. São as pessoas que trabalharam. A demanda vem sempre de baixo para cima, não de cima para baixo. É, aí eu vou ter que concordar, porque eu acho, na verdade, eu acredito também que quanto mais livres as pessoas forem, mais a gente consegue gerar e, sei lá, abrir pequenos negócios que vão gerar novos empregos e tal. É isso. Quando você começa a direcionar as coisas, se eu chego para você e falo o seguinte, meu, você vai produzir, sei lá, arco e flecha, você vai produzir botão. Você já está errado. Já é o Estado querendo a escassez artificial. A oferta e demanda, ela vai ali se adaptando e o valor das coisas se dá por uma escassez natural. Quando você artificializa isso... Quer ver um exemplo crítico disso? Eu sei qual é a cara. Se eu botar uma moeda... Eu estava falando para os caras aqui, olha aqui essa magninha aqui. Se tem um lugar que é fábrica de gafes de Arthur Doval, é Flow Podcast. Meu irmão... Apesar que o outro não foi no Flow, foi no Master, que é prefeito de Pirituba. É que é essa sala aqui. Mas olha, teoria dos jogos, pessoal. Leiam teoria dos jogos. Põe no Google agora, teoria dos jogos. Quando eu pego uma moeda... Muito bom. E o melhor são as reações. Eu não sei se a sua ou se a do seu é mais engraçado. Mas é tudo picotado. É, mas os caras tiram de outro, explodam. Aquelas relações não foram do dia, tá ligado? Eu acho que até repliquei um deles no Twitter, alguma coisa assim. Realmente ficou muito engraçado. Ficou demais. Mas o cara assim... Aí no final, o Jean... Mano, muito bom, muito bom. Mas no final das contas, o bolo não parece ser uma ameaça pra você, né? Tu ia falar um bagulho aí, caralho. Eu te cortei, tu ia falar... Ah, não, não. Um exemplo de escassez artificial. Por exemplo, um dia um burocrata falou... Já sei, eu vou decidir o número de táxis que vão existir numa cidade. Ele definiu. Eu acho que tem que ser tanto. Certo? Aí você... Eu dei uma licença pra você. Uma licença pra você. Completei ó de graça, como o Estado é bonzinho. O que acontece? A cidade começa a crescer e o burocrata é sempre defasado. Quando ele vai... Até ele pensar... Olha, acho que tem que aumentar... A pessoa que retém aquela licença, ela fala... Opa, eu tenho algo que vale dinheiro. Eu não quero mais trabalhar de táxi. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou vender isso pra você. Aí você tem que pagar... Licença de táxi aqui já chegou a valer 200 mil reais, cara. Lá no Rio já vi uns caras vendendo por 350 reais. Você cria um mercado paralelo. Mais do que isso. Isso é só licença do táxi. Depois você... Ah, eu quero, sei lá... Ter o direito de pegar passageiro no aeroporto de Congonhas. É mais tanto. Meu irmão, olha que absurdo que é isso. Olha que absurdo que é isso. Agora, quando você vem com uma ideia de fato e fala... Meu, isso aqui tá errado. Aí vem o pessoal e aí é o perigo. É o perigo da sedução no discurso. Vem ali um monte de taxista. Não, porque táxi é tradição e parará, parará, parará. Fazendo um paralelo com bolos, o perigo, cara, é a forma como isso se apresenta. Se o cara vier aqui bater na mesa e falar assim... Eu quero arrancar tua grana pra dar pra quem eu acho que merece. Você fala, meu irmão, vaza daqui. Agora esse cara chega e fala, ô, Monarco, os jovens, né? Não, pô, legal, tá fumando um aí, bacana, hein? Não, legal. É, não, função social da propriedade, né? Às vezes a gente tem que pensar na Dona Maria, que tá... Porque ele fala assim, né? A Dona Maria que está lá, sabe? Essa daí é a diarista, é o seu porteiro da sua casa. Você tem que pensar nessas pessoas, né? E aí, quando você vai ver, o cara tá querendo cobrar mais imposto de você, né? Pra ele ter o poder centralizado da caneta e distribuir da forma que ele quer. Isso tá errado. Isso não deu certo em lugar algum do mundo. E, meu irmão, o Boulos tá crescendo tanto, cara, e as pessoas não tão percebendo, ele é uma ameaça real, mano. Ele é uma ameaça real. Faz parte... É assim, é uma questão... É desonra pra minha geração deixar que isso aconteça. Meu irmão, você imagina o prefeito da maior capital do país, seu Guilherme Boulos, brother. Que isso, cara? Que isso? Eu não consigo nem fazer piada aqui. É que eu não acho que o Bruno... Eu fico, velho. Ele tava calmo até agora, o porra... Eu fico, meu irmão. A gente não pode, cara. A gente não pode deixar isso acontecer, cara. Como assim, velho? Você acha que o Bruno Covas é um pouco melhor do que o Boulos? Não, cara. Eu não acho isso. Eu acho que, tipo... É tudo o mesmo... Não, cara. Esse é um pensamento errado. Se a gente ficar com o pensamento... Ah, é tudo...